Nessa aula de hoje, a gente começa o estudo do trabalho de uma força. Essa é a aula de número 1 que eu vou colocar dentro de uma playlist intitulada Trabalho e Energia. Num primeiro momento, a gente vai ver aqui o caso mais simples, que é o trabalho de uma força constante em que ela é paralela ao deslocamento. Vamos para conferir isso tudo? Então roda a musiquinha, hein? Fala aí, pessoal! Sejam bem-vindos, então, ao canal Física 2.0. Eu sou o professor Davi Oliveira e essa é a aula de número 1 sobre trabalho de uma força. Vem comigo, olha pra cá. Trabalho de uma força constante. Davi, trabalho de uma força constante é aquele mais simples, então? Isso. Essa aula de número 1 é para aquela galerinha que está vendo essa matéria pela primeira vez, tá bom? Está ali, talvez, no oitavo ano. Me sinto fundamental ainda. Oitavo ano, nono ano, é uma aula bem introdutória mesmo, tá? Trabalho de uma força constante em que ele é paralelo ao deslocamento. É o nosso caso mais simples, tá legal? E olha pra cá. Primeiro a gente precisa entender o que significa trabalho em Física. Professor, trabalho eu sei o que é. Aquele negócio está ligado com um ofício, né? Uma ocupação, uma profissão. Não, 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 cara. Em Física, trabalho não tem nada a ver com isso, não, tá bom? Trabalho tem a ver com o que em Física, então, professor? Tudo da Física é estranho, né? Tem as suas calmas, rapaz, tem as suas calmas. Trabalho em Física significa o seguinte, transferência de energia de um sistema para o outro. Transferência de energia, é, professor? Isso. Então, relaxa aí, calma, relaxa, vem comigo. Trabalho em Física, tá ligado, tá relacionado, implica em transferência de energia de um sistema para o outro. E eu preciso, nessa história toda, de uma força e de um deslocamento, uma distância ali adequados. Ou seja, na Física, força, essa grandeza aqui, força, realiza trabalho. Então, cuidado com isso. Na Física, professor, quem realiza o trabalho é o corpo, é? Não, é a força. A grandeza física, força. Força, força, sabe? A gente estuda lá em Leis de Newton. Tá, professor, entendi. Força, né? Isso. Força realiza trabalho. E pra força realizar trabalho, eu preciso não só do valor da força, como também de um deslocamento pra esse cara aí. Deu pra entender? Força e deslocamento. Ou seja, trocando em miúdos, trabalho, em Física, essa transferência de energia de um corpo, de um sistema para outro, tá ligado com a força e com o deslocamento. Ou seja, trabalho é força vezes deslocamento. Professor, cara, aparentemente parece tranquilo isso, né? É sim, cara. Fica com isso na cabeça. Se a força vale 10 e o deslocamento também vale 10, esse cara, essa força, tá realizando trabalho? Tá sim, tá realizando trabalho. Tá bom? Professor, quem realiza o trabalho, então, é a força, né? Isso, a força realiza trabalho. E o corpo? Não, o corpo não. Quem realiza trabalho é a força. Então, se a força vale 0, eu posso dizer que tem trabalho sendo realizado ali? Não tem, não. Porque pra ter trabalho eu preciso de força. Saquei, Davi. E precisa da distância também, é. Então, eu posso dizer que a força vale 1.000 e a distância vale 0. Professor, tem trabalho sendo realizado pela força? Não. Eu tenho força valendo 1.000, mas a distância vale 0. E quando eu fizer 1.000 vezes 0, é 0, né, Davi? E aí, eu não tenho trabalho sendo realizado? Não tenho, não. Deu pra entender, pessoal? Vou dar um exemplo prático, tá legal? Finge que, sabe quando você tem... Finge que você tem ali na Olimpíada, aquele pessoal que levanta peso, né, do chão, pega o peso no chão, levanta, bota aqui, depois tem que ficar segurando ele aqui em cima um determinado tempo e deixa aquela porcaria cair no chão. Beleza. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Enquanto o atleta, ele pegou o peso no chão, né, Davi? Enquanto ele tá suspendendo o peso, professor, tem força ali? Tem. O cara tá fazendo força pra suspender aquele cara, o corpo, né? Isso. Tem força, Davi, tem. Então, o cara pegou ali, pô, a força vale tanto, vale mil. Isso, sabe se vocês vão comigo hoje? A força vale mil. E aí, o cara pegou aquele negócio... Enquanto tem deslocamento e tem força, tem realização de trabalho? Sim. Tem, sim. Trabalho vai ser força vezes deslocamento. 10 centímetros, 20 centímetros, 1 metro, 2 metros. Deu pra entender? Entendi, Davi. Mas depois que o cara finalizou aqui, pô, aí o cara tem que ficar segurando aquela porcaria em cima da cabeça, né? É. Davi, cara, nesse momento, essa força que ele tá fazendo pra segurar aquele troço em cima da cabeça, tá realizando trabalho? Não tá, não, cara. Por quê? Porque não tem mais deslocamento. Ele tá parado ali. Tá, Davi, cara, entendi. Isso pode ser até uma questão teórica, né? Pode sim. Se o teu professor for que nem eu, que adora cobrar teoria, sabe? Pode ser que ele bote um desenho desse na prova. Normalmente eu boto. Eu boto um atleta, né? Numa situação, ah, o atleta está levantando, né? O peso de um dedo da posição lá do solo até uma altura tal. Durante esse deslocamento aqui, a força realizou o trabalho, aí o camarada vai escrever, ela falou, passou, papapá, realizou, sim, Davizinho, caralho. É isso aí. E depois, na situação D, aí eu boto a foto do atleta paradinha assim, né? O peso lá em cima. Tem realização de trabalho? A força que ele faz pra segurar o peso realiza trabalho? Não, professor. Tem força? Tem, mas não tem mais a distância. E pra ter realização de trabalho, eu preciso dos dois. Tranquilo? Tranquilo, professor? Vambora, então. Segue com a aula aí. Trabalho é força vezes distância, né? É. Que letra é essa aí, Davi? Bom, essa é a letra, pessoal. Essa letra aqui é uma letra grega chamada Tau, sabe? É mesmo? Isso. Na verdade, cara, o livro, existe o que que acontece? Tem dois autores que eu gosto muito, sabe? Há muitos anos, tem mais de, sei lá, tem uns 30 anos que eu gosto desses livros, que eu gosto desses autores, tá? Professor Davi, cara, se é tão velho assim, né? Então, esse aqui é o Tau, tá legal? E o Tau, na física, ele representa o trabalho. Um autor de um livro que eu gosto muito, chamado Ramalho, Fundamentos de Física, sabe? No livro do Ramalho, você tem, assim, o Tau representado desse jeito aqui, tá? Eu acho bonitinho. Eu gosto de representar o trabalho assim também, tá legal? Aqui também, ó. Tá vendo? Toda vez que eu fizer essa letra aqui no quadro, eu tô representando o trabalho, tá? Mas tem um outro autor que eu gosto muito também, do Tópicos de Física, né? O Newton, né? E aí, nesse outro livro, tá? Ele representa o trabalho assim, com essa letra assim, mais ou menos assim, tá? Aí o Tau lá tá representado assim, tá bom? Essa letra grega Tau, no livro dele, tá representada assim. Também vai ser Força Vezestosa. Então, pode ser, velho, que na sua apostila, no quadro, não sei, pode ser que teu professor tenha colocado a letra assim, pode ser que ela esteja assim, pode ser que na sua apostila esteja desse jeito ou desse, Tau maiúsculo também, né? Pode ser que esteja W, né? W, professor. É sério mesmo, sério. Tem um outro livro que eu gosto muito, sabe? De um outro autor. Davi, cara, você gosta de todos os livros, né? Não, não. Esse aqui é nível universitário. Aí lá vai estar Força Vezestosa. Aí o trabalho lá vai estar em W, Work, né? W, né, professor? Isso. Então, pode ser que em alguns livros, livro universitário, às vezes vem com a letra W, tá? Mas não fique, fique... Professor, não precisa ficar bolado com isso, não, né? Não, cara, fique tranquilo aí. Veja aí como é que o seu professor trabalhou em sala de aula, tá? E aí você... Isso aí é o de menos. Isso aí não vai interferir em nada na conta, né, professor? Não, não sei. A gente vai botar assim, ou aquela minhoquinha aqui em cima. Então, tanto faz. Isso aí, a conta vai ser... Isso, exatamente. Tá legal? Então, essa letra aqui representa o trabalho. E aí eu quero que você olhe pra essa figura aqui, que tá aqui em preto. Tá vendo aqui? Tem um bloquinho, né, professor? Isso, uma caixinha aí. Isso. E uma força. Tem força. Tem um bloco. Beleza, professor. Tem força, né? Isso. Essa força pode realizar o trabalho? Pode. Pode sim. Desde que tenha o quê? Tem que ter a distância também. Isso, garoto. Isso. Então, aqui é a força, tá? Então, essa força tá aplicada nessa caixinha. Então, a caixinha tá sob a ação de uma força. Essa força é F. Tá legal, Davi. E eu tenho dois pontos, A e B. E essa caixa, ela vai sair do ponto A e vai ser levada até o ponto B devido à ação dessa força. E ela vai percorrer uma distância entre A e B. Vocês vão ver aqui que eu botei setinhas aqui em cima, tá? Essas setinhas aí só indicam que isso aqui é um vetor, tá? A força é um vetor. Pode ser que você que esteja aí no ensino fundamental e tal, nem vi vetores ainda. Não tem problema, não. Então, você não vai deixar de entender essa aula de hoje porque você não sabe que é um vetor. A pessoa, não, vou entender. Vai, vai entender sim, tá? É só a anotação correta botar a setinha aqui em cima, tá legal? Pra ficar bonitinho aí, né, Davi? Isso. É esse mesmo. E esse deslocamento aqui, esse vetor deslocamento aqui, também tem uma setinha em cima, tá? Lá, mais pra frente, talvez na aula 2 ou 3 aí, talvez, acho que na aula 2, aí a gente vai ver que tem caso em que essa força não é paralela ao deslocamento, sabe? E vai ter um ângulo formado entre esses dois vetores. Aí sim, a gente sobe um pouco de nível a matéria. Aí já fica ali mais pro pessoal que tá no ensino médio, que tá no pré-vestibular. A gente precisa ver que tem um tico-tico a mais aqui nessa fórmula, tá? Mas num primeiro momento, não. Basicamente, é só isso aí mesmo, tá? E aí, professor, se a força, então, vale F e a distância aqui vale D, se eu multiplicar os dois, eu acho o trabalho? Isso, o trabalho vai ser força vezes distância. E você vai ver que aqui tem praticamente a mesma figura, mudou um negocinho aqui que a gente já vai ver, e mudou o sinal também. Então, basicamente, essa figura aqui, ela tá aqui pra te chamar a atenção do seguinte, cara. Do que, do que, deixa eu botar aqui de azul. Do que, professor? Ela tá aqui pra chamar a atenção do seguinte, eu quero que você perceba que o trabalho, ele pode ser positivo, mas ele também pode ser negativo. E olhando pra essas duas figuras aqui, eu quero que você gaste uns segundinhos olhando pras duas, pra me dizer o que que foi que mudou ali de uma pra outra, pra eu ter aqui um sinal de mais e aqui embaixo ter um sinal de menos. Professor, eu tô percebendo daqui, cara, que na figura de cima, essa força tá para a direita, né? É, isso mesmo. E a distância aqui também tá para a direita, né, professor? Isso. Do A pro B, o deslocamento tá indo para a direita. Isso. Davi, cara, acho que eu já entendi. Quando a força e o deslocamento têm o mesmo sentido, o sinal é positivo? É isso aí, caroto. É isso aí. Você percebeu direitinho. E quando o deslocamento e a força têm sentidos contrários, o sinal é negativo? Isso. Eu vou anotar aqui isso, porque isso é importante, principalmente se o professor gostar de cobrar teoria, tá legal? Olha só. Quando a força e o deslocamento têm o mesmo sentido, não é, professor? Isso, mesmo sentido. Isso. A setinha é igual. Exatamente. Significa que esse trabalho é positivo. E isso tem um nome, sabe? Trabalho positivo, é, professor? Isso. Foi isso. No mesmo sentido, exatamente. O nome desse cara é qual, professor? Fala logo aí. Trabalho motor, sabe? Trabalho motor. Então, se eu tô para uma pessoa perguntar, cara, o trabalho pode ser positivo? Pode sim, pode sim. Qual o nome que ele recebe? Trabalho motor. Tá legal? E quando é que o trabalho é motor? Motor, quando a força é favorável ao deslocamento. Ou seja, o deslocamento é para a direita, a força está para a direita. Ela é favorável ao deslocamento? Sim. Trabalho é motor. Beleza, Davi, cara. Então, nesse caso aqui, qual é o nome? Não motor. Não, rapaz. O nome é outro. Aqui, ó. O deslocamento continua sendo para a direita. E a força agora está indo para a esquerda, pessoal. Agora ela é do contra, né? Isso. Agora ela é do contra. E aí, Davi? Nesse caso, o trabalho é negativo. Isso. Isso significa que você pode ter para o trabalho... Você, professor, eu fiz uma conta lá e achei mais 10. Beleza. Davizinho, cara. Na letra B, a minha conta deu menos 10. Não tem problema nenhum. Pode ser negativo? Pode ser negativo? Pode. Pode sim. Tá bom? E aí, professor? Qual é o nome desse cara, então? Quando isso acontece, né? De ter sentidos contrários. Aí você vai dizer que o trabalho... Trabalho resistente. Resistente. Então, o trabalho pode ser motor ou ele pode ser resistente. Tá legal? Quando é que o trabalho é motor? Recapitula comigo. O trabalho é motor, professor. Quando a força é favorável ao deslocamento. Isso. E o trabalho é resistente quanto? Quando a força não é favorável ao deslocamento. Perfeito? Mais pra frente, aprofundando mais os conceitos, sabe? Você vê que isso tá ligado com o cosseno do ângulo formado entre os caras ali e tal. Mas isso é uma aula mais e mais... Não é pra essa aula de hoje, esse papo sobre o cosseno ali, não. Tá? Basicamente, fica com isso na cabeça. Tá? O professor vai cobrar isso de você. Tá legal? Perfeito, professor. Até essa parte aqui tá tudo certo. Entendi tudo. Tá bom. Se você entendeu tudo nesse primeiro momento, tá ótimo. Vamos vir aqui pro nosso exemplo de hoje. Deixa eu só falar... Deixa eu só mostrar um negócio pra vocês aqui. Finge, cara. Finge. Porque aqui tá tudo na horizontal, né? Mas não precisa tá na horizontal, não. Pode tá na vertical também, entende? Por exemplo, eu pego esse piloto aqui, né? Isso. Aí eu seguro ele aqui em cima. Seguro ele aqui em cima. Beleza. Se eu deixo ele cair, quem é que puxa ele pra baixo? Professor? Gravidade, não é isso? Força-peso. A gente chama de força-peso. Tá bom, professor. A gravidade puxa esse troço pra baixo. Isso. Aí a gente chama na física de força-peso. Aí a força-peso puxa esse cara pra baixo. Pergunto eu. Quando eu solto ele aqui, tem força puxando ele pra baixo? Tem, professor. Força-peso. Essa força realiza trabalho? Realiza, professor. Tem distância? Você tem distância e tem força. Trabalho? Tem trabalho? Tem trabalho. Então, a força-peso, ela realiza trabalho. Se eu disser que essa mão é o ponto A e essa outra mão é o ponto B, e eu solto do ponto A pro ponto B, você vê o seguinte. A força puxa esse cara pra baixo e o meu deslocamento também tá apontado pra baixo. Então, nesse caso, meu cabarada, essa força realiza um trabalho motor. A força da gravidade, a força-peso que tá puxando esse cara pra baixo, realiza trabalho motor. Saquei da V. Mas tem como fazer o contrário também? Tem sim. Se eu digo que aqui continua sendo o ponto A e aqui continua sendo o ponto B. Só que agora eu não vou soltar de A pra B, não. Agora eu vou lançar esse cara pra cima, entende? Quando eu lanço ele pra cima, cara, e pego ele aqui em cima, cara, enquanto ele sobe, independente do piloto tá querendo ou não tá querendo, o peso continua puxando ele pra onde? O professor independe da vontade dele, né? É, mas o professor não quer ser puxado pra baixo, não. Não existe isso. Eu jogo ele pra cima, enquanto ele tá subindo, o peso continua puxando ele pra onde? Pra baixo, Davi. Já entendi. O peso tá apontado pra baixo e o deslocamento agora é pra cima. Sentidos contrários, professor. E isso, a força-peso é pra baixo e o deslocamento dele é pra cima. O trabalho que realiza, nesse caso agora, subindo, o trabalho do peso continua sendo o motor? Não, Davizinho. Agora o trabalho é resistente, né? É isso aí, meu camarada. Deu pra entender isso? Mas trabalho da força-peso é um negócio que a gente vai ver mais pra frente. Foi só um exemplo mesmo, tá? Numa aula de hoje a gente não vai ver, a gente vai calcular o trabalho do peso não, tá? Olha esse exemplo de número 1 que eu trouxe pra gente, olha só. Um bloco está se deslocando numa mesa horizontal, sob a ação das forças indicadas na figura a seguir. Então, olha pra figura. Professor, eu tô vendo o bloco. Beleza, o bloco tá bem aqui. Quantas forças tem no bloco? Tem duas, professor. A força F1 e a força F2. Beleza. Aqui é o ponto A e o ponto B. Eu já tô vendo que o deslocamento é de A pra B. Boa, garoto. O que mais que você tá enxergando? Professor, eu tô enxergando que F1 tá no mesmo sentido do deslocamento. É esse o caso, é? É. F2 tá no sentido oposto ao do deslocamento. Tô vendo, cara. Então, F2 tá pra esquerda e o deslocamento tá pra direita. Aí é o caso aqui de baixo. Isso. Eu já sei que eu vou achar uma resposta positiva e vou achar uma resposta negativa. O F1 vai ter um trabalho motor e o F2 vai ter um trabalho resistente. Deu pra entender? Beleza, Davi. O que a questão quer? Manda logo. As forças F1 e F2 são horizontais e têm intensidades 20 e 10. Então, o F1 é 20 e o F2 é 10. Respectivamente, determine o trabalho realizado pela força F1 e pela força F2 num deslocamento AB, de A pra B, sendo a distância entre A e B igual a D. Esse Dzinho aí vai valer 2 metros. Inventei um valor aqui de 2 metros. Então, eu já tenho valores das forças, das duas, e já tenho o valor da distância. Beleza. É só calcular, é só multiplicar mesmo, professor. Isso. E não esquecer dos sinais, pelo amor de Deus. Letra B. O trabalho da força resultante nesse deslocamento. Então, essa parte da letra B eu explico quando chegar a hora. E na resolução também eu vou explicar pra você qual é a unidade que a gente usa no trabalho. A unidade é, professor. Isso. Aquilo que a gente coloca no final ali da conta é que todo mundo esquece. Todo mundo, né, professor? Vê se você quer. Vê se você quer printar essa tela aí. Tá legal? Que eu vou apagar toda essa parte aqui pra gente poder continuar o exercício. Certo, meu povo. Volta aqui, então. Letra A. Vamos botar aqui em cima. Letra A. O que que eu quero calcular? O trabalho realizado pela força F1 e pela força F2. Vamos começar pela força F1, então. Aí você vai botar assim, olha. O trabalho da força F1. Tá legal? Entendi, professor. Tem que ser organizado, né? É, seja organizado, cara. Vocês fazem uma zona na prova. A conta começa aqui, termina ali. No final eu tenho que ter uma seta pra cá. Eu fico, nossa senhora. Vire a página. Aí no final, meu Deus do céu. É um mapa, né, professor? Tipo isso. Seja organizado. Trabalho da força F1. Show. É força vezes distância, né? Isso. Força vezes distância. Força F1 vezes a distância. Quanto vale a força F1? Professor, a força F1 é 20. Isso. 20. Quanto vale a distância? Professor, a distância é 2. 20 vezes 2 é 40. E o que que a gente bota aí no final, professor? Eu vou esquecer mesmo, mas fala aí pra mim. J, cara. Você vai botar J de Joule em homenagem. Há um físico com esse nome. Joule. Tá legal? Se escreve Joule. Se fala Joule. Você bota o J aí. Mais pra frente, nessa mesma playlist, quando a gente for estudar energia, você vai ver que é em Joule também. O que faz todo sentido, sabe? Porque trabalho é transferência de energia, né, professor? É, pois é. Perfeito, Davi. Agora a força F2. Isso. E agora eu sei que você não vai esquecer que a força F2, esse trabalho é motor. Está no mesmo sentido do deslocamento. Mais a força F2, não. Então, é trabalho resistente, né, professor? É. E você vai botar o sinal de menos. Perfeito, Davi. Caraca, a força F2. Ah, tá. Vamos lá. Menos F2 vezes T. Tá. A força F2 vale quanto, professor? Vale 10. Isso. Repete logo o sinal de menos, senão você vai esquecer. Eu mesmo, Davi, esqueço direto, né? É mesmo? É. Por isso que eu boto. A primeira coisa que eu boto é essa. É pra não esquecer. Exatamente. E a força F2 vale 10, o deslocamento é 2. Então, vamos lá. 10 vezes 2, 20 J. Menos 20 J. Já está esquecendo aí, né, professor? Pois é. Menos 20 J. Perfeito. É a letra A. É só isso mesmo, professor? Só isso mesmo. Se o teu professor perguntasse. O trabalho da força F1 é motor ou resistente? Aí você responderia motor. O trabalho da força F2 é motor ou resistente? Aí você responderia resistente. Perfeito, professor. E essa letra B aí? Qual é a história dela aí? É o seguinte. Aqui ele pede o trabalho da força resultante. E o trabalho da força resultante... Vou botar aqui, olha. O trabalho da força resultante. O trabalho da força resultante, pessoal, nada mais é do que a soma desses dois trabalhos. Mas respeite o sinal. O que eu estou querendo dizer? O trabalho da força resultante é o trabalho da força F1 mais o trabalho da força F2. Mas respeite os sinais. Eu já sei que vai dar mais com menos, vai dar menos. Olha para cá. Então, o trabalho da força resultante vai ser igual. Qual o trabalho da força F1? 40. Show. Mais. Qual o trabalho da força F2? Menos 20, professor. Então, bota entre parênteses para você não fazer besteira. Quanto é mais com menos, vai dar menos, né? Isso. Então, quanto é 40 menos 20? Professor, 40 menos 20 é 20 de aula. Isso. Então, respeite os sinais. Mais com menos dá menos. Mais 40 menos 20 dá 20. Beleza? Professor, e se os dois fossem positivos? Vamos supor que, numa situação qualquer, os dois fossem mais. Aí você ia fazer mais, mais mesmo. Mais 40, mais 20 ia dar 60. Se os dois fossem negativos, pode, professor? Pode. Pode dar menos e menos? Pode. Aí, na hora de somar, você ia botar menos 40 com menos 20. Dá menos 60. Exatamente. Regrinha dos sinais, né, Davi? É, cara. É isso aí. Tá bom? Davizinho, cara, tem mais exemplo hoje? Tem sim. Deixa eu sair da frente aqui, pra você printar essa tela aí, que tem mais exemplo hoje sim. Mas antes de eu botar o nosso exemplo de número 2, vai ter o de número 2 e o de número 3, tá? Antes de eu botar o de número 2, aqui também tem, né? Teria aqui a força peso e a força normal, atuando nesse bloco, sabe? Peso normal, entende? Mas, nessa aula de número 1, a gente não vai se preocupar com elas, não, tá? Vamos ignorar, nessa aula de número 1, o peso e a normal, porque, pra explicar pra vocês, porque o trabalho da força peso e o trabalho da força normal é nulo, nesse caso aí, eu precisaria entrar um pouco mais na matéria e falar aqui do cosseno do ângulo formado entre o deslocamento e a força, pra explicar pra vocês por que seria nulo, tá legal? Mas existe aqui, teria aqui o trabalho do peso e da normal. Na aula de número 2, a gente bate um papo sobre isso e você vê, dependendo aí do nível da sua escola, você vê se já precisa ver isso ou não, tá legal? Deixa eu apagar isso aí tudo. Beleza, pessoal? Volta pra cá, então, pra gente fazer aqui e fechar com chave de ouro essa aula de hoje. Vamos fazer aqui o exemplo de número 2. Um homem empurra um carrinho ao longo de uma estrada plana, comunicando a ele uma força constante paralela ao deslocamento de intensidade 300 newtons. Então, eu já tenho o valor da força, professor? Você já tem sim. Anote isso pra você não esquecer. A força, ela vale 300 newtons. Boa! O trabalho realizado pela força aplicada pelo homem sobre o carrinho vale 4.500 joules. Davi, eu já tenho o trabalho, já. O trabalho vale 4.500. Então, o trabalho realizado por essa força vale 4.500 joules. Eu quero que você perceba o seguinte, a fórmula é trabalho é igual a força vezes distância. Perfeito, professor. Nós temos três incógnitas, né? É. Se a questão me deu a força e a distância, ela vai pedir pra você achar o trabalho. Lógico. Se ela te deu a força e o trabalho, falta achar quem? A distância. Beleza. E se ela te deu o trabalho e a distância, falta achar a força. Então, nesse caso, quem é que eu já tenho? A força e o trabalho. Olha, quem tá faltando a distância, determine o seu deslocamento. Então, finge que esse aqui é o nosso homem, que empurra esse carrinho, tá legal? Professor, cara, isso é um carrinho, né? É. Não escolheu o meu desenho aqui, não. Finge que nós temos aqui um homem, certo? E ele exerce uma força nesse carrinho. E esse carrinho, ele vai andar até aqui. E eu sei o seguinte. Eu quero calcular esse deslocamento. Eu sei que, nesse trajeto, o trabalho realizado pela força foi 4.500. Daqui até aqui. E a força que ele faz vale 300. Então, finge que eu tenho um cara ali, empurrando no carrinho. Isso. Até essa posição, com essa força e o trabalho realizado foi esse. Vamos calcular a distância? Vamos sim, Davi. Vamos cair numa divisão, né? Vamos cair numa divisão. No lugar do trabalho, a gente bota o 4.500. Repete o sinal de igual. No lugar da força, a gente bota o 300 e calcula a distância. 300 vezes a distância. Tá legal? Vamos cair numa divisão. Toda vez que você tem esse cara que já tem o valor do trabalho e ali tá faltando uma das duas letras, você cai numa divisão. Porque o 300, ele tá multiplicando. Você tem que jogar ele pro outro lado da igualdade, dividindo. Então, não inventa nada. Se você tiver na dúvida, quem fica embaixo? Quem fica em cima? Lembra que quem tá junto com a letra, professor, tá faltando achar o D. E eu já tenho o F. Tudo bem. Esse cara que tá junto com a letra, ele fica embaixo. Sempre, é, professor? Sempre. Então, é 4.500 sobre 300. Tá legal? Quem tá junto com a letra, fica no denominador. Tá bom? E se eu já tivesse a distância e faltasse a força? Da mesma maneira. Quando passasse pro outro lado dividindo, ele ia ficar no denominador. Tá legal? Beleza, professor? Corta esses zeros aí. Vamos lá. Corta o zero de cima com o de baixo. Cortei dois lá. 2K. 45 dividido por 3. D igual a 15 metros. Então, eu já sei que essa distância aqui, esse deslocamento foi de 15 metros. Tá bom? Bom, esse exemplo de número 3, ele tá aqui pra te mostrar o seguinte. Vai ter situações, cara, que você vai esbarrar com gráfico. É comum trabalhar com gráfico quando a gente estuda trabalho de uma força, sabe? Pode ser um gráfico de uma força constante, pode ser o gráfico de uma força variável, que a gente vai ver mais pra frente, tá? Num primeiro momento, a gente tá estudando o trabalho de uma força constante. Então, o gráfico vai ser esse aqui. A força é constante, ela não muda. Então, se eu digo pra você que a força é 50, ela continua 50 sempre, né, Davi? Isso. Mas, mais pra frente, a gente vai ver gráficos que a força é 50, daqui a pouco é 100, aí depois é 40, no final é 20 e depois zero. Meu Deus, professor! A força é variável. É. E eu quero que você se acostume com esse tipo de gráfico da força em função da distância, porque gráfico da força de função da distância, ele te dá o trabalho. Tá legal? Nada mais é do que força em função da distância, nada mais é do que o seguinte. O trabalho realizado por essa força é a área do gráfico. Eu quero que você se acostume com isso, tá bom? Professor, aqui no meu caderno, no meu resumo aqui, não tem nada disso não, sabe? Não tem não, cara? Não, acho que o meu professor não vai trabalhar com isso não. Tudo bem. Eu sempre falo isso aqui no canal. Você tem que estar o tempo todo, ó, de olho no que que o teu professor falou em sala, qual foi o exercício que ele trabalhou, o exercício que ele passou pra casa, a revisão que ele deu. Tá legal? Pra ver aí, dependendo do nível da sua escola, até onde você tem que assistir o vídeo aqui. Tá legal? Davizinho, cara, eu tô curioso pra saber, eu vou assistir de qualquer jeito. Então, vambora, vem com ele. Uma partícula inicialmente em repouso submete-se à ação de uma força resultante paralela ao deslocamento. Perfeito. O gráfico abaixo mostra a intensidade da força em função da distância. Aí tu já mal dá logo, professor. Mal dá o quê? Força em função da distância. Força vezes distância. É quem na física, professor? Força vezes distância é o trabalho, né? É. E aí, professor, você falou que negócio da área é isso. Num gráfico da força, em função da distância, a área do gráfico, pessoal, essa área aqui sobre essa reta, essa área aqui sobre a reta, ela é numericamente igual, esse símbolo aqui significa numericamente igual, ao trabalho. Então, se eu quiser saber qual é o trabalho realizado por essa força, eu calculo a área do gráfico. Deu pra entender? Show, professor. O que é pra calcular aí? Tem A e B, né? É. Determine o trabalho da força de 0 até 60 e de 20 até 60. Então, nada mais é do que calcular a área do gráfico. É. Vejam. Eu quero mostrar pra vocês duas maneiras de calcular isso aí. Mas presta muita atenção nesse final. Ó, de 0 até 60. Professor, de 0 até 60, eu tenho esse retângulo todo aqui, né? Isso. A área do retângulo é o quê? Professor, a área do retângulo é base vezes altura. Boa. Se você não sabe isso, então anota, tá? A área do retângulo, base vezes altura. Qual é a base do meu retângulo? Professor, de 0 até 60, a base é 60 mesmo, né? É. 60 é a base. Beleza. Então, vamos lá. O trabalho vai ser igual à área, né, professor? Isso, cara. Base. A base vale quanto? 60. E a altura do bicho? A altura é 50. Beleza. 50 vezes 60, isso aqui dá 3 mil. 3 mil o quê? Joules, professor. Isso. Trabalho sempre J ali de Joules, tá? Beleza. Lá vizinho, cara. Fácil. Poderia fazer pela fórmula? Poderia sim. Trabalho é igual à força vezes distância. Quanto vale a força? 50. Qual foi a distância que ele percorreu? De 0 até 60 é 60, né, professor? Isso. Professor, é a mesma conta? É. 3 mil Joules, tá? Mas eu quero que você preste muita atenção nesse final. Por quê, professor? Porque não é sempre que eu vou poder usar a fórmula. Eu posso usar a fórmula porque isso aqui é o trabalho de uma força constante. Quando a força for variável, isso aqui começa a subir e descer, subir e descer, 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 e descer. Aí eu não posso mais usar a fórmula. Eu vou ter que apelar para a área do gráfico. Então vai se acostumando com isso. Se você se deparar com um gráfico da força em função da distância, se acostume a resolver utilizando a área do gráfico para achar o trabalho. Tá bom? Professor, a área do gráfico vai ser o quê? Sempre um retângulo? Não. A área das figuras planas mais comuns. Retângulo, quadrado, trapézio, triângulo. Tá bom? Essas quatro. Letra B. De 20 até 60. Cara, de 20 até 60, eu só quero esse pedaço aqui. Agora é só esse retângulo aqui, professor? Isso. Esse aqui não entra na jogada, não? Não. É de 20 até 60. Então você não vai botar essa parte aqui. Tá. Qual é a base desse retângulo? De 20 até 60. Professor, a base aqui é 40? É só você fazer 60 menos 20. 60 menos 20 é igual a 40 metros. Tá legal? Então, essa base aqui vale 40 metros. E qual é a altura? É a mesma. A altura é 50. Isso. Então, o trabalho vai ser igual a base vezes a altura. Isso. A base de 20 até 60, 40. A altura 50, 40 vezes 50, 4 vezes 5, 20, dá 2 mil joules. Beleza? Perfeito, professor. Poderia usar a fórmula? Nesse caso, poderia. Porque, como eu falei para vocês, a gente está fazendo aqui o trabalho de uma força constante. Toda vez que for o trabalho de uma força constante, resolve pela área ou pela fórmula que vai dar certo. Quando for o trabalho de uma força variável, só dá para resolver pela área. Tem que apelar para a área. Isso. Quanto vale a força? 50, professor. Isso. Força vezes distância. Qual é a distância entre 20 e 60? Do 20 até 60, você anda quantos metros? 40 metros, professor. Isso. De novo, a gente vai achar aqui 2 mil joules. Está legal, pessoal? Presta muita atenção nessa informação aqui, principalmente para você que vai ver as aulas futuras, está no ensino médio, está se preparando para concurso. Pelo amor de Deus, anota isso que é importante. Vamos lá. Deixa eu sair da frente. Tira teu print aí, fotografe isso aí. Está legal? Que eu volto aqui só para me despedir de vocês. Se essa aula te ajudou, cara, só peço uma coisa em troca. Dá like no vídeo aí, que isso ajuda muito o YouTube a indicar esse vídeo para outras pessoas, para ajudar elas também. Está bom? E se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito. Na aula de 1 e 2, a gente continua com esse papo aqui sobre o trabalho de uma força, só que a gente vai ver ali que tem um ângulo formado entre o vetor deslocamento e a força, e aí começa a festa. Grande abraço a todos, até a próxima aula. Tchau, tchau.